Olá, está no ar mais um Cidade Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 25 de abril, e estes são os destaques desta edição. Clube 10 de Maio de Joaçaba comemora aniversário com um grande baile para os sócios e a sociedade em geral. O Clube 10 de Maio de Joaçaba foi fundado em 10 de maio de 1931. É uma sociedade sem fins lucrativos, sendo um dos mais tradicionais e antigo do município. Uma das grandes figuras que fez parte da história do 10 de maio, trabalhando com a diretoria do clube por mais de 10 anos, foi o Sr. Jaime Scherer, que nos contou um pouco da sua história junto à associação. Quando nós viemos morar em Joaçaba, na década de 40, o Clube 10 de Maio era um clube tradicional já, mas era um edifício de madeira, construído em madeira, bem na esquina onde está hoje esse prédio de alvenaria. Era um prédio muito bonito, era todo com alguns enfeites recortados de madeira nas abas, tinha um varandão bonito na frente, que na época eu era jovem estudante. Eu sei que se desenvolvia muita atividade social, bailes, bailes de gala. Minha irmã, inclusive uma irmã mais velha, debutou no Clube 10 de Maio. Eu acompanhei exatamente o traslado do prédio de madeira, foi removido da esquina para aproximadamente onde está hoje o ginásio do Clube 10 de Maio. Foi empurrado lá para baixo. Foi uma obra de engenharia muito interessante porque um prédio de madeira foi deslizado sobre barrotes, foi deslizado e foi removido mais para baixo, dando lugar, dando espaço para que fosse construído o atual clube, a atual sede do Clube 10 de Maio. E participei por muitos anos como secretário e como tesoureiro e outros cargos da diretoria. O Sr. Scherer nos fala também a relevância que o Clube 10 de Maio teve nos eventos sociais de Joaçaba. Para grandes eventos sociais, mas ele se prestou também para eventos culturais, eventos políticos, eventos religiosos, inclusive quando foi instalada a diocese de Joaçaba. Fizemos o banquete de posse do bispo, do Henrique, no Clube 10 de Maio, a oportunidade em que o governador Antônio Carlos compareceu. De modo que esse clube me parece que ele está intimamente ligado com a história da cidade, de todo o povo, de toda a comunidade política, econômica, que compareceram e ainda haverão de prestigiar esse clube que é muito apropriado o poderio, a capacidade que tem a comunidade, toda a camada da sociedade de Joaçaba. O atual presidente, Ari Reginato, nos fala que nesse ano de comemoração dos 81 anos do clube, estão sendo realizadas várias melhorias na sede da associação no centro da cidade. Agora ele é totalmente recuperado, reformado, dentro das normas, haja visto que o clube teve uma paralisação devido à interdição do Ministério Público, e a gente fez todo o projeto e executou. Então hoje o Clube 10 de Maio tem a sonorização, tem a climatização, toda a parte de anti-incêndio, a estrutura toda que precisava dentro do projeto foi executada e hoje o clube volta a servir o associado e a sociedade de Joaçaba naquilo que ele sempre fez, nos grandes bailes, nos tradicionais bailes, recebendo os associados, a sociedade de Joaçaba e fazendo grandes festas. Tradicional por grandes festas, o clube convida toda a população para comemorar o seu aniversário. Então estamos aí agora convidando todos os associados e esse baile é aberto a toda a comunidade de Joaçaba, aqueles que tiverem interesse em vir, viver um momento gostoso, um momento de distração, um baile muito bom que a gente vai realizar agora no dia 12 de maio, comemorando os 81 anos do Clube 10 de Maio. Então fica aí o convite a todos, na secretaria e com toda a diretoria, já existem mesas a ser vendidas, ainda algumas, e quem quiser então procurar mesa, ligue para o Clube 10 de Maio no 3522 2742, fala com a secretária ou secretário e será encaminhado. O prefeito de Joaçaba, Rafael Lasky, realizou na tarde de ontem a assinatura e entrega da ordem de serviços para execução das obras da última etapa do novo terminal rodoviário de Joaçaba. Em até 10 meses, obras deverão ser concluídas, investimentos superam a marca dos 2 milhões de reais e compreende a construção de acessos, estacionamento de ônibus e paisagismo. Na noite desta terça-feira, 24, a Polícia Militar foi informada que na praça em frente à Catedral Santa Terezinha havia um grupo de pessoas fazendo uso de substância entorpecente. No local, foram abordados vários adolescentes e encontrado de posse de menor de 16 anos 5,9 gramas de maconha. Diante dos fatos, o menor foi apreendido e conduzido até a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. E estes foram os destaques desta quarta-feira do Cidade Notícias. Continue acompanhando nossa programação, que está também ao vivo pela internet em nosso site. Lá você encontra ainda mais notícias de Joaçaba e região. É no www.tvcidade.net.